Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder capturar Parem usinas motores Para ouvirmos bater Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder capturar Parem usinas motores Para ouvirmos bater Feroz ensinua O batidão Dão, 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 dão E aí Dão, 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 dão